Pelos vários meios de comunicação, constatamos através de notícias que a maldade do ser humano, para com seu semelhante, tem crescido cada vez mais, e de forma assustadora. São casos cruéis ocorridos de formas horrendas, que muitas das vezes vão além do que possamos imaginar. Crimes cometidos por psicopatas, estupradores, serial killers e afins, são pais matando filhos, são filhos matando pais, pessoas morrendo de forma aleatória apenas pelo fato de estarem andando na rua. Casos que chocam, crimes que impressionam, o roteiro triste da vida real, que ultrapassam os limites da maldade humana, nos fazendo refletir e a se questionar. Meu Deus, que mundo é esse?